Eu era alguém que acreditava só no bem Lutava e buscava o certo como ninguém Mas veja bem, a verdade é que eu sempre fracassei E também doeu em mim o dia que eu te deixei Por anos eu tentei, mas sei que eu falhei Não pude cumprir tudo aquilo que jurei Eu sei, fui tão longe que cheguei Ao ponto de ser a dor da pessoa que eu mais amei Olha o que me tornei O tipo de pessoa que eu nunca imaginei O mal que estava escondido alimentei E agora sinto que esse monstro não dominei Quem vai entender, se quero pra mim morrer Eu odeio o que virei, mas me faz sentir tão bem Pois quando estou na sombra sou forte como ninguém Monster, how should I feel? Creatures lie here, looking through the window Monster, how should I feel? Creatures lie here, looking through the window Me vejo no espelho, mas não me reconheço Confesso que até de mim, às vezes eu tenho medo Nem o sentimento, nem arrependimento Tudo se perdeu como folhas para o vento Se sobrou algo de mim, no fundo lá dentro Luto pra encontrar, mas no fim eu nunca venço Eu tento, mas é só perda de tempo Cada dia estou mais frio, perdido nos pensamentos Não preciso de razão, eu escolhi cair pra dar de...